Fala aventureiros, olha só que top teste que eu tô fazendo aqui hoje Luneta Full HD digital, galera Uma luneta eletrônica, olha só que top Ela mesma já consegue gerar o retículo aqui na tela Olha só, e você consegue filmar os seus disparos E além de tudo isso, ela ainda tem função dia e noite, cara Olha só que top Olha só que imagem linda, cara Imagem muito nítida, tá? Ela tem a função dia e noite, galera Top demais, você consegue acoplar direto na sua carabina de pressão Olha só que top Show de bola Além disso, você consegue ver com ela até 100 metros na escuridão total Ela já acompanha uma lanternazinha infravermelho junto com ela, tá? Top demais Ela também comporta a carta de memória até 32GB, galera Olha só E tem alguns retículos, tá? Se eu não me engano, eu ainda estou testando ela Se eu não me engano, ela tem 5 retículos, tá? E ela faz correção automática dos disparos, tá? Aparentemente, pelo alguns testes que eu fiz Ela faz o ajuste automático, tá? Eu fiz disparos a 10 metros e fiz disparos a 50 metros E ela fez a compensação automaticamente, cara Isso é que é muito top Gostei muito desse ajuste dela Outro detalhe importante que eu estou testando ainda aqui Que aparentemente eu percebi É que ela Faz a zeragem automático, tá? Ela consegue fazer a leitura da distância que está E consegue fazer a zeragem para você automaticamente Isso é muita tecnologia Top demais, galera Ainda estou fazendo alguns testes com ela Logo mais eu vou trazer alguns vídeos aqui Vou fazer mais testes E vou trazer mais vídeos Durante o dia e durante a noite Para vocês estarem vendo, tá? Inclusive, depois eu vou fazer um teste de agrupamento com ela, tá? Eu já fiz aqui já E vi que ficou top demais, tá, galera? Além disso Vocês estão vendo aí que ela está No zoom fixo, tá? Ela consegue aumentar ainda mais 5 vezes esse zoom aí Você consegue enxergar bem pertinho Muito top essa luneta, cara Até o momento estou gostando muito dela, tá? Top demais A bateria dura muito tempo Como vocês podem ver na tela aí Aí mostra a bateria Mostra a quantidade de De capacidade que o cartão tem Micro SD Mostra lá em cima a data, a hora E mais algumas informações que são Úteis, né? É igual a distância Agora o que eu estou fazendo agora É que o ajuste Tá? É vertical Aí eu faço ajuste vertical e horizontal Ela faz tudo automático, cara É muito top essa luneta Olha só que top Aí eu estou ajustando e fazendo alguns disparos Olha só Agora a altura agora E eu vou fazendo ajuste, né? Muito top essa luneta, cara Olha só O link vai estar embaixo fixado Na descrição do vídeo, tá, galera? Quem quiser adquirir uma dessa aí Muito top Interessante essa luneta Logo mais Vou estar trazendo mais vídeos, tá? Com ela Show de bola Tamo junto, galera Fiquem agora com o restante do vídeo Qualquer dúvida Deixem embaixo nos comentários, tá? Ou então acesse lá nosso site CassiaVentura.com.br Beleza? Ou então Aí embaixo tem o link Você pode entrar E mandar uma mensagem pra mim Lá no WhatsApp Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo, galera Tchau! 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 Tchau!